Termina hoje o prazo para retirar o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia do Trabalhador. Eita! Em Minas Gerais, mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, sacaram o Fundo de Garantia e movimentaram cerca de 3 bilhões e 500 mil reais. Quem não retirar a quantia até hoje só poderá receber o dinheiro para a compra do primeiro imóvel em caso de doenças graves ou aposentadoria. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prazo só será prorrogado em casos excepcionais. As pessoas terão que comprovar que estavam impossibilitadas de comparecer à agência.